Música Você pode conhecer a marinha de fazenda Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou da Prefeitura de Santos A gente está fazendo uma ação educativa hoje de manhã Referente ao mosquito Ardes a Egipte Eu vou estar deixando um pancetinho informativo com a senhora E aqui tem todas as diferenças dos sintomas Tanto da dengue, zika, chikungunya E é muito importante para a gente estar incentivando o pessoal A estar nesse momento da quarentena Vistoriam da casa, onde pode acumular água E trazer o mosquito para dentro de casa Tá bom? Geralmente pratinho atrás da geladeira Tirar a base de planta, ralo Aqui no barco tem vários casos suspeitos de chikungunya Eu posso entrar para dar uma olhadinha rapidinho Passar as orientações para a senhora? Posso sim, seja gostosa Dá licença Aqui está com um pouquinho de água, vamos abrir ele Música 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 Música